Lá vem ele, achando que é o cara Dominando, insiste, não para Ele acha que vai conseguir o que quer Mas tá errado, ninguém segura essa mulher Olha ele, achou que podia Emporregras, cortar regalias Enganado, achando muito natural Segundo lado, perder seu lado individual Mas não precisa ser assim Podia ser diferente Você podia gostar de mim Mas confiando na gente Se a solução for o fim Ao menos quando você tente enxergar Que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar Nunca vai mudar Nunca vai mudar Que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar Se a solução for o fim Que ela é assim e nunca vai mudar Nunca vai mudar Se a solução for o fim Nunca vai mudar Nunca vai mudar Nunca vai mudar Nunca vai mudar Se a solução for o fim Mas não precisa ser assim Mas não precisa ser assim Podia ser diferente Você podia gostar de mim Mas confiando na gente Se a solução for o fim Ao menos quando você tente enxergar Que ela é assim e nunca vai mudar 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 Se a solução for o fim 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 Se a solução for o fim